Então, eu sou Lourdes, faço parte da Paróquia São Simão, participado da diretoria do Centro Cultural Dom Helder Câmara, junto com o grupo. Faço parte também do pré-vestibulado comunitário Paulo Freire. O meu primeiro contato com o Museu Vivo de São Bento foi através de um projeto que nós desenvolvemos juntos sobre mulheres que constroem a história do lote 15. Justamente com o padre Bruno e a equipe lá, nós fizemos um trabalho de catar histórias, catar memórias, memórias de mulheres que fizeram a história do lote 15. E nós tivemos como parceiro desse trabalho a equipe do Museu Vivo de São Bento. Foi aí que começou a nossa parceria.